Olá, muito bom dia pra você que acompanha agora o Fala Brasil. Após visita ao cemitério, mulheres e crianças ficaram trancadas no local, lá no maciço de Baturité. Três postos de combustíveis da mesma cidade são atacados por bandidos no interior cearense. Agora no JC 24 Horas. A CIDADE NO BRASIL Ainda estavam no local e foi embora. A mulher publicou o vídeo nas redes sociais. Familiares trouxeram uma escada e pegaram a criança. O prefeito do município soube do apelo na internet e pediu ao coveiro que ele voltasse para abrir o portão. Uma dupla de assaltantes agiu na madrugada de sábado, pelo menos em três postos de combustíveis lá de Guaraciaba do Norte. Uma das ações foi flagrada pelas câmeras de segurança de um estabelecimento no centro do município. Eles chegam de moto, descem sem tirar o capacete e com armas em punho. Os dois abordam o frentista que estava no escritório. Depois obrigam a vítima a entregar o que estava dentro de uma gaveta. Depois revistam o homem em busca de pertences e vão embora. Na mesma noite, eles agiram em outro posto, localizado também no centro de Guaraciaba do Norte. E em mais um localizado na rua Capitão Ferreira. Depois desses flagrantes, fica aqui o JC 24 Horas. Para mais notícias, acesse gcmais.com.br a qualquer momento. E às 11h50 tem o seu Cidade 90. Eu volto ainda hoje no intervalo do Hoje em Dia.